Fá um vídeo de orgulho Ele é Rick Music, Soul of Dutch Eduardo Mambu Amor é eu Se eu fosse anjo Eu viveria pra te guardar Mas como sou humano Eu vivo pra te amar Vivo pra te amar Me lembro Um beijo de De um olho fechado Mãe totalmente Coração aberto Deixa falar Eu não entonei ae Eu não entonei ae Eu não entonei ae Eu não entonei ae Poder julgar Já não entonei ae Passei da água Não me molhei Passei do fogo Não me queimei Passei do seu coração Me apaixonei Já dá pra ver Que esse amor vai bater Já dá pra ver Que esse amor vai pra sempre Eu não entonei ae Até vão te falar Poder julgar Eu não entonei ae Eu não entonei ae Eu não entonei ae Poder julgar Já não entonei ae E aí E aí E aí E aí Somos tachos